Você matou minha esperança Só sei que eu senti, dentro do peito a explosão Eu vi você, entre mil beijos e abraços com outro amor Naquele momento minha vista escureceu de dor E aí aconteceu, pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim, no efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito, e nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim, e meu coração foi vencido Agora não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Show! Você matou minha esperança, tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que nem sei Só sei que eu senti, dentro do peito a explosão Eu vi você, entre mil beijos e abraços com outro amor Naquele momento minha vista escureceu de dor E aí aconteceu, pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim, no efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito, e nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim, e meu coração foi vencido Agora não tem mais jeito, você matou minha esperança e me matou Você detonou sobre mim, no efeito de uma bomba atômica Você detonou sobre mim, no efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito, e nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim, e meu coração foi vencido Agora não tem mais jeito, você matou minha esperança e me matou Show! A Lufrancineia e a Lisângela Freitas Digitações e Impressões Digitais Em Pizunha, valeu pelo apoio Show! Show! Fildense Araújo Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Show! Eita, paixão do nada! Juntês, Araújo! E ritmo de Celeste! Eu sempre avisei ao coração vadio A dor fica no peito, sentimento frio Esquece coração do amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Por ti a se brincar Com os meus olhos Aqueles olhos me perdi Naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante Amando ou desamado ou paixão Errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando ou desamado ou paixão Não é rante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Show! Show! Pelo Marcos Cabelereiro Do Salão Top Estilo Amando ou desamado ou paixão Errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando ou desamado ou paixão Errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Para contratar Judência Araújo 889831-8189 Judência Araújo Vem ritmo de seresta E essa apaixonada, hein? Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei na bola Enquanto busquei na fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela O sorrindo O sorrindo me respondeu De tanta saudade De tanta saudade De tanta saudade E ela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo De tanta saudade 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 Eu amo E tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Repertório novo Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas sem você Bimbelisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar Revei o caminho adado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora? Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas sem você Bimbelisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar Revei o caminho adado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Então um beijo agora bem Eita paixão, essa aqui pros amantes do brega Eu fui pisado, maltratado e abandonado E meu rosto está enrugado E sofrer por este amor A minha vida tem sido um inferno A minha vida tem sido um inferno Depois que esse alguém partiu e me deixou Já fiz de tudo, tentei até o suicídio Cortando os meus pulsos pra chamar sua atenção Fui socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Meu Deus, arranque do meu peito essa dor Meu Deus, arranque do meu peito essa dor Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Meu Deus, arranque do meu peito essa dor Meu Deus, arranque do meu peito essa dor Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Se é meu castigo ter que viver Sem esse amor eu prefiro morrer Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vai lhe fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Vou tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que tá tudo bem Se você não está aqui Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Dá conta da ajuda Dessa Araújo Só ligar 9831-889 Show Eu já sei que eu não tô legal 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 Eu já sei que eu 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 tô legal Obrigado.